Ô, Tê, você disse que vai querer vir morar aqui na nossa casa, mas tu não era rica? Tô cheia de dívida, vou ter que ficar três meses fora. Tá acredita que eu tô três meses atrasada? Também, sabia? Eu tô atrasada há três meses, sofrendo até que é barriga. Mas o engraçado é que mesmo que eu tô atrasada, Terezinha, eu não fico me encostando em cima dos homens, né? É, não fica porque não tem nenhum homem que te quer, meu amor. Como é que... Desculpa, eu devo estar com algum problema de audição. Porque caso de anteontem, eu tô até com sapinho na minha boca que eu beijei sete homens. Ei, 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 ei. Que história é essa de sapinho? Porque minha perereca tava soltando brejo. Pede, né? Meu amor, meu amor, mas isso tudo é passado, tá? Agora você ficou rica de novo e manda no morro! Ah, desculpa trabalhar o pituquinho e a pitotaca. Aqui é o pitutuco. Olha aqui, é... Que história é essa? O quê? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso, borra? Eu que te botei pra fora e tu já saiu o coisano todo que tu veio largo, porra. Aí eu tive que costurar, não tinha linha no hospital que tava faltando. Eles tiveram que pegar com o hébitu, com o primo meu, o carretel de dezinho. Porra, tá com o cerol. Ô, mãe? Que tristeza, mãe. Tá? Parar com essa história. Eu tô achando, é uma palhaçada, essa mulher aqui em casa falando, mandando e desmandando na gente. É o que que é salsicha do Scooby? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Só fico, só! Calma, calma! Calma, Scooby do céu! O Scooby do céu! Fiquei, irmão! Eu, hein! Fala um negócio pra tu, meu amor. Na comunidade eu sou Lady Di! Querido, eu também já fui Lady Di, amorzinho! Que o meu apelido era Lady, eu passava na rua e o homem falava Lady Di. Peraí, gracinha, eu acho que você já passou dos limites. Passou mesmo. Eu tô muito bravo, entendeu? Eu quero falar com você olho no olho. Gente, depois desse clima pesadíssimo que o Moacir colocou aqui em casa, eu vou lá pra piscina, dar um mergulho, porque só um cloro pra me limpar desse clima pesado, né? Ai! Ai! Meu Deus! Meu Deus! É isso! Eu não quero ninguém na minha piscina! Se não, eu vou partir pra agressão! Ah, é? Ah, é? Tu quer saber de... Ela ainda não me viu? Maluca, hein, porra! Tu ainda não me viu com a... Olha! Olha, ela chegou a me arrepiar o caminho daqui a aqui. É violência que tu quer? Eu vou pegar, tu vai ver. Eu vou incendiar aquela piscina cheia de água. Eu vou queimar tudo e falar que foi um acidente. Aí eu vou ter que te parar. Aqui é a única pessoa que queima é o Maicon. E ele nem diz que é por acidente. Ele assume que ele gosta. Olha aqui, viado. Se tu ia estar na minha piscina, eu te afago. Ah, não, mãe! Amor, mãe! Ela não vai chamar meu filho de viado, não, porra! Isso é ridículo! Eu posso falar que é viado. Os outros na rua é homossexual. Terezinha 1! Terezinha 2! Porra! Ai, mãe! Caraca, bro! Vai pegar a chunela pra mamãe. Vai pegar a chunela. Vai pegar o cão? Ah, essa mulher ainda não me viu possuída, hein? Mãe, calma! Olha que eu faço assamar o filho da cabeça, hein, porra! Crevo! Vamos, Deus! Agora ela vai ver! Ela vai ver que eu não vou deixar... Eu vou acabar com essa mulher. Mas ela não vai tomar conta do meu bem mais precioso. Ai, que bonito, mãe! Que humano, viu? Defendendo os seus filhos. Quem é meus filhos? Falando da piscina, porra! O que que é? Aqui, Terezinha, no capricho. Faça, amor! Faça! Faça, amor! Aqui, eu vou lá dentro daqui a pouco botar aquele biquíni. Cavadinho, fio dental, que eu sei que tu gosta, é mais Adel. Ah, eu gosto mesmo. Olha só! Vou achar um negócio. Agora tu me irritou, tu me tirou, minha paciência. Isso aí, Brice. Tu não quer a nossa presença aqui, pobre? Me é teu. E cara feia pra mim é fome. Pra mim também! Olha, se pudesse escolher, eu prefiro que o Pará voltasse e ser dono do morro aqui. Meu amor, não quer a coisa que pobre escolhe é botar nome no filho. E dependendo da quantidade, dá um trabalho da porra, que eu já não sei mais qual que eu coloco. Que focada, mãe. Ainda dona, hein? Família, família. Reúne aqui. Com licença. Olha aqui. Esse moleque aqui tá botando a mão ao banca, tá mandando aqui na gente. Eu não tô conseguindo engolir isso. É que só consegue engolir cachaça. Vem cá, eu vou falar com você o seguinte. Eu cansei, oração não deu jeito, eu vou pra macumba, tá entendendo? Amanhã eu volto pra igreja, mas vai ser macumba, porra. Ô, faz um favor. Faço. Tira esses pobres tudo aqui da piscina que eu quero nadar pela dona só em você. Olha lá que eu morro. Deixa comigo, meu amor, deixa comigo. Pedra! Epa!